Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Esse vídeo literalmente marca o meu retorno ao Ragnarok Eternal Love, e esse vídeo é um vídeo de build, tá? A build do Lightbringer, mecânico barra Lightbringer. Lembrando que essa build é uma build pra quem tá começando o jogo aí, é uma build que nós chamamos de Early Midgame, que é pra quem está começando o jogo agora ou já joga há algum tempo. Bom, como vocês sabem, eu parei de jogar, então estava bem desatualizado dos personagens e chamei uma pessoa que manja do personagem pra trazer essa build pra vocês. Alguns já conhecem ele lá da outra plataforma de lives, né, que eu não posso citar o nome, que é o Rico. E aí Rico, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Literalmente seu char é Rico, montado na blusinha, trabalhado na blusinha. E aí, como é que você tá? Salve galera, Rico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Mechanic e Lightbringer. Vamos falar um pouco da build de Early Game e Mid Game. E eu vou passar aqui algumas informações. Bom, Rico, me fala aí. Você que me ajudou a montar a minha build aqui, pra quem que é indicado essa classe? Porque como nós sabemos, o 2.0 tá bem próximo de chegar e com ele o launcher de PC, né? Ou pelo menos, muito em breve, o launcher de PC. Então vai ter muita gente começando a jogar. E aquela galera que já joga há algum tempo também, mas tá meio perdida no personagem. Pra quem que é indicado esse personagem, os robozões? Os robozões? Vamos dizer que, pra quem gosta de ver danos muito altos, absurdamente altos, você vai querer o Lightbringer. Lightbringer é uma classe fácil de se jogar? Bom, eu acho que é uma classe, assim, tranquila de jogar. Basta saber se movimentar bem, posicionar bem e conhecer, obviamente, as mecânicas, né? Pra quem jogou o clássico, essa é a evolução do ferreiro, né? Começa com o mercador, depois você vai pra ferreiro, depois mestre ferreiro, mecânico e, por último, a quarta classe dele. O Lightbringer, o robô, o Homem de Ferro, o Lata Veia, o Mega Man, aí você decide o nome que você quer pra ele. Bom, já indo um pouquinho pra build aqui, Rico, copiei sua build na caruda, beleza? Então dá um overview aqui dos atributos. Eu coloquei Dex, Lucky e Forza. Bom, vamos dizer que, na verdade, apesar do Mechanic e Barra Lightbringer usar machado, as skills dele são baseadas em Dex. Nós temos, primeiramente, Dex 159, coloca tudo que você puder em Dex, primeiramente, depois coloca em STR e o resto coloca em Lucky. Muito bom. Bom, as habilidades estão dessa forma, essa parada aqui não tem lá muito o que explicar. Por mais que seja uma build early, late game, é só você copiar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Inclusive, Rico, essa build aqui é indicada para o quê no jogo? Bom, ela é mais indicada para, vamos dizer, PV. Não é para a guerra, você não vai jogar com essa build na guerra, é uma build completamente diferente, mas isso aí é mais para fazer conteúdo PV. Isso inclui Thanatos, Torre Sem Fim, essas paradas, ou é só para Farming mesmo? É, inclui Thanatos e Endless Tower, Oráculo também. Beleza, bom, já vamos direto para as runas. Rico, quais runas são essenciais aqui? Precisa, vai ter que runar, não tem jeito, não tem choro. As que não tem choro, Knuckle Boost e Arm Cannon. Essas daí você tem que pegar de qualquer jeito. Legal. E depois que pegou essas runas, ali a pessoa já está saindo do early game ali, o que ela pega? Quais são muito importantes para aumentar o dano, já que essa classe é focada 100% em dano? Bom, vamos dizer que as runas de Dex, que transformam Dex em Ataque, e as de Lucky, que transformam em Ataque também. E também temos algumas runas de HP, Physical Damage Ink, e também temos algumas runas de Ignore Death. Essas são as principais que você precisa pegar se você quer aumentar seu dano. Agora, temos as runas que aumentam a Move Speed também, que são importantíssimas, principalmente quando você estiver já com o Lightbringer, né? Você vai correr igual o Relâmpago Marquinho. Inclusive, tem uma mecânica diferente do Lightbringer, porque ele não precisa mais montar no robô, não é isso? Ele consegue usar todas as suas skills fora do robô, e por isso que pegar essas runas de velocidade com o carrinho, que só funciona quando você não está dentro do robô, são importantes, é isso mesmo, né? Exatamente. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho dos equipamentos? Eu vou mostrar primeiro os meus equipamentos. Galera, lembrando que minha conta é uma conta nova, né? A galera vai falar, pô Marquinho, você joga... A não sei quantos anos sua conta está cansada assim? Calma, calma, pequeno padawan. Que essa conta aqui eu criei em novembro do ano passado. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, porque a galera só acredita vendo, né? Então aqui, ó, dia 5 de novembro foi quando eu criei essa conta, e ela está com os seguintes equipes. Eu vou mostrar meus equipamentos aqui, tá? Existem alguns equipamentos de cash sim, mas, trocando ideia aqui com o Rico, ele vai falar alguns equipamentos que podem substituir esses aqui. Lembrando que essa aqui é uma build early mid game. E aí, Rico, o que eu poderia substituir desses equipamentos aqui, desses 5 equipamentos aqui que são cash? Para você liberar 50% de Ignore Death do bônus Dominoros, nós precisamos ter mais de 50% de dano em Monstro Large, certo? Então, temos uma opção Free to Play, que se chama Glacier Power. É uma blueprint que dropa do seguinte boss, que é o Aldumbla. Ah, é dos novos boss lá, né? Isso! É esse aqui? É esse cara aqui? Isso, exatamente. Você precisa colocar ele no mais 10, para você aumentar, para você ter o bônus de 5% de dano em Monstro Large. Cara, pesado fazer esse hatch aqui no mais 10, hein? Mas vida de Free to Play nunca é fácil. Sim. Se você não quer cashar de jeito nenhum, ou você não teve sorte para pegar o Abyss of Cry, que é o gacha que o Marquinhos está usando, que eu também uso, você vai ter que juntar uma bela quantia de grana para você conseguir esse hatch Free to Play. Legal. Na cara e na boca. Uma máscara que a gente crafta em Morroque, que se chama Angel Spirit, alguma coisa. É o Espírito Olímpico do clássico, né? Hum, acho que sim. Essa aqui, ó. Exatamente, essa daí. Para a Malfe, temos a Beast Whisper, que é um item bem barato, e ele dropa no Thanatos Tower. Certo, o que é, deixa eu ver, é aqui, ó. Esta aqui, certo? Fico, temos mais dois slots aqui, que eu estou utilizando cash, e opções para Free to Play, asinha e rabo. Bom, para asinha, aquela famosa opção, Devil Wings, que você tem que fazer aquela quest lá, que é chata pra caramba. Trinta dias, matar quatro bosses especiais em Glash Rain. Ah, então, para o rabo, nós temos duas opções. Nós temos a opção de usar o Mechanic Tail, que se não me engano, ele dá ataque. E temos outro Tail, que ele dá Ignore Death. O outro seria o Ice Ridge Sculpture, que dropa do Gazete, e ele dá Ignore Death. E quando você ataca, ele reduz a defesa do mob em 3%, por 5 segundos. Isso não acumula, né? Não acumula. Rico, nós temos as runas que chegaram junto com as quartas classes. Quais runas são essenciais para essa build de PvE? Bom, para a PvE, temos a opção de usar a runa de Knuckle Boost, que é a Iron Fist. Temos duas para o Iron Cannon, que é a Energy Cannon e a Ballistic Modification. E temos mais algumas que são importantes, como a Soul Shout, a Mech Pulse Star e a Machine Restart. Lembrando que essas runas dropam lá na Tanate, que é Free-to-Play e consegue elas de boa, certo, Rico? Exatamente. Legal. Bom, agora que nós mostramos aqui a build, mostramos os equipamentos, mostramos tudo, vou mostrar aqui como estão os equipamentos do Rico, tá? Como eu havia prometido para vocês. E nós vamos lá fazer um teste de dano. Fechou, Rico? Fechou. Vamos lá. Pessoal, então vamos aqui para o teste de dano. Vamos testar Knuckle, vamos testar Arm Cannon e o Robozão. Jogar o Robozão, o Rico tem uma habilidade a mais e ele vai testar ela também, tá? Nós estamos utilizando quais configurações aqui, o Rico, para o teste? Nós estamos utilizando a configuração D. A raça do Dami é Demi-Human, o tamanho dele é Large e o atributo dele é Terra. E a força dele é 0%. Beleza, bora lá então. Eu vou bater aqui com o Arm Cannon, vamos ver quanto que vai dar de dano. Deixa eu utilizar aqui Overthrust. Eu dei 4kk e 200 no... No Knuckle Boost. No Knuckle. Vai. Deixa eu resetar aqui. Vai lá, só vez, Rico. Vamos lá. 30kk no Knuckle Boost, beleza. Exato. Agora vamos para o Arm Cannon. É 1, é 2, é 3. 49kk... Não, 4kk e 900, né? 4kk e 900 no Arm Cannon. Vai lá, Rico. Tá, minha vez agora. 42kk. Beleza. Lembrando, gente, nós não estamos utilizando Food, né? Podem ver aqui no personagem. E finalizando com Taco Robô. Vamos ver aqui quanto que o robô vai dar de dano. Aqui deu... 25kk. 25kk. Beleza. Vai lá, peraí. Deixa eu resetar aqui. Vai lá, Rico. Sua vez. 128kk. Fica até tonto. Ó, enfim. Vocês vão ver que a grande realidade da galera que tá começando a jogar agora é tipo essa minha aqui. Vai ver os caras dando um dano absurdo, um dano maluco. Você vai ficar olhando sem entender nada. Meu, como é que ele consegue? Então, tempo de jogo, o par livro, equipamentos, encantamentos, enfim, tem muita coisa aí envolvida pra que você chegue nesse dano. Mas, deu pra ter uma ideia, essa build que nós passamos pra vocês é a build que o Rico utiliza no Lightbringer, no mecha dele. E vocês viram aí os resultados, né? Sim, pode chegar a danos bem maiores. Então, essa aqui é a build que nós trouxemos pra vocês. Lembrando que, caso você seja free to play, alguns equipamentos vocês não terão. Então, o dano será um pouco menor. Mas isso não significa que seu char não vai ficar bom. Isso não significa que você não vai se divertir no jogo. Lembrando que o mais importante desse jogo é você jogar em grupo. Você jogar sozinho, infelizmente, se tornará um jogo muito chato. Certo, Rico? Certo. Rico, me fala uma coisa aí. Você também faz lives, né? Conta aí pra galera. Faz seu merchandising. Bom, faço live na roxinha. De segunda a terça, das nove até uma da manhã. Eu carrego em conteúdos como Thanatos, Thanatos Brave, Oracle. Faço o Purgatório, Battle of Cake. E outros conteúdos que vocês pedirem, eu vou tentar levar também. Ah, é o famoso carregador. Sobe na mochila e vai ser feliz, né não, Rico? É isso aí, meu. Rico, muito obrigado pelas dicas. Valeu por passar essa build. Inclusive, eu tô seguindo a build do Rico. Tava muito tempo sem jogar. E, Rico, só agradece. Valeu de coração, mano. Eu que agradeço a oportunidade de estar ajudando várias pessoas. Pessoal, inclusive o link lá pras lives do Rico estará aí no comentário fixado. Aparece lá. Bem legal. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Rico. Tamo junto. Valeu, Marquim. É nóis. Música